Foi realizado na tarde de sexta-feira o segundo sorteio do aniversário das lojas noroeste. Você vai acompanhar agora como foi esse sorteio e quem são os ganhadores. O Bacabal é o Contemplar, né? Baila, domingo Baila. Onde é que ele pula Baila? Pronto. O Ney, Max e Alves. Alves. Aí, é isso mesmo, tá aí, ó. Valendo pra você, uma TV. Agora tá valendo uma TV, quem será o grandinho Contemplarco? Vamos lá, então, 3, 2, 1, joga pra cima, joga pra cima. E olha aqui, olha aqui, olha aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O bairro é Arial. Arial, o bairro Arial. É meu bairro, é meu bairro. Joana Olney Silva, é a mãe do Pop. Joana Olney Silva, é a mãe do Pop. Silva Damião. Olha aí, nossa mãe, João, ele, Silva Damião. Esse aqui é o sumo sorteio do aniversário. Manda uma mensagem pro filho dela aqui, ó. O primeiro, o terceiro e o quarto, que é o carro da Ponto, e o caminhão chefe de prana aqui pra um dos nossos e a nossa televisão. Lopes, foi realizado o segundo sorteio de aniversário das lojas Noroeste. Quem foi os ganhadores desse segundo sorteio? Exatamente, é que foi feito aqui o segundo sorteio do seu aniversário, né? O aniversário da loja Noroeste. E graças a Deus, com muita transparência, né? Muita gente da loja vendo o sorteio. E nós tivemos dois contemplados aqui, né? Da nossa cidade de Bacabal. Tivemos aqui o ganhador do vale-compra aqui, do bairro Omiro Paiva, né? O Roneide Max de Abreu, né? Um cliente que fez suas compras, ou comprou, e foi contemplado aqui num vale-compra no valor de 300 reais. E o segundo contemplado aqui foi a dona Joana, Joana Roneide da Silva, né? Do bairro Areal. Então ela foi contemplada aí, é uma TV Smart, né? É de 32 polegadas. Agora nós vamos fazer a ligação pra ela, pra poder ela vir e receber os prêmios dela. Quer dizer que a Noroeste Aniversaria, quem ganha o presente é o povo, né? Pois é, né rapaz? Você vê aí que quem ganha o presente é o nosso cliente. Isso aí tudo em agradecimento a todos os clientes que participam aqui da nossa loja, que vêm até a nossa loja fazer suas compras, adquirir os produtos de qualidade, e ao mesmo tempo ganhando aí seus prêmios. Então faça que nem esses dois contemplados aqui, na compra acima de 50 reais ou pagamento de prestação, exige seu cupom e ainda resta dois sorteios, né? Vai ser um sorteio agora dia 29 de dezembro, e o último sorteio que é um carro zero quilômetro e um caminhão cheio de produtos, né? De prêmios pra imobiliar a sua casa. Então convido a você pra vir participar e vir fazer suas compras aqui no final de ano na sua loja Noroeste. Estamos todos de braços abertos aí, esperando por cada cliente que venha nos visitar. Olha aí, e fica o convite pra você. As promoções e ofertas continuam aqui nas lojas Noroeste. Você quer ganhar prêmios? Quer ganhar prêmios? Então vim comprar aqui nas lojas Noroeste, que você vai concorrer a diversos prêmios. E Lopes, é gratificante ver a alegria dessas pessoas? É gratificante a gente ver a alegria do nosso cliente, do nosso cliente que participa durante o ano inteiro, né? Que a gente anunciou uma promoção, e ele vem até a nossa loja aqui pra poder realmente adquirir aquele produto de qualidade pagando um pouquinho. E você vê que a loja Noroeste sempre tá fazendo aí muitas promoções, fazendo prazo esticado. Esse mês, até o dia 30 de novembro, nós vamos estar aí com a primeira pra 60 dias. Então ainda dá tempo ainda você vir fazer suas compras. Você, cliente, foi o grande contemplado desses prêmios maravilhosos que a loja Noroeste tá oferecendo a toda a população. Então na hora de fazer a sua compra, não tenha dúvida, é nas lojas Noroeste. Repórter, Rai Lima, pra TV Mearim.